Quebrou, no meio do nada aqui ó, cana de tudo quanto é lado Essa foi a nossa pescaria hoje É, acho que pescaria é só diversão, ó Aí o BO Ó o BOzão, os meninos vêm lá de Itacoa pra poder dar uma pescada Olha Guincho Olha, no meio do nada Seja consciente Obrigado Foi embora Rapaziada, nós estamos aqui na Agro Pesca Lago Azul Robson Vou mostrar pra vocês aí Vou mostrar pra vocês as massas dele aí Mostra pra nós aí Robson Chegar pra cá Aqui tem o nec de pó de sorvete As açãozinha pra quem gosta de pescar pacu, tabaquinho, pesqueiro Aqui tem o nec muito grande de sabores aí de aroma, tá bom? Aí desse outro lado aqui Tem as massas ali Carpe cabeçuda Tem as do Vagnão Tem do Cordeiro As minhas secretas 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 adicional Secretate da abacate Depois tem a linha de tilapia minha também Secretone Goiaba Banane Mel Milho Verde Essa Top Olha lá rapaziada Mais uma vez aqui no rio Piracicaba Pescarei de diversão Junto com os meninos lá de Itacoa Baixinho Leandro Flávio Flávio Esse aqui é o É o bichinho lá do Mônica Boi sentado lá Cadê o boi? Mostra o chifre aí Que o chifre da frente? Boi sentado lá Isso aí rapaziada Pegamos os peixinhos aí Deu trabalho Carro quebrou Começamos a pescar Era quase meio dia Mas é isso aí Você vai ver uns peixinhos aí Que nós pegamos aí Obrigado Obrigado Olha lá Enrola 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 filho Enrola Tá indo Puxa 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 Na beira da Puxa 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 Não Apera Puxa Puxa Vai pra vida Solta Solta 160 Exjganda Mas é um braço Daquele Você acredita? Ele mordeu tá batendo bem na beiradinha olha o baixinho aí é grande hein mandar pro menino zelar o baixinho ele falou que ele não acreditou que se eu pegar a peça curimba cura aí baixinho pra elas verem as verem é o tamanho não, ela vai fritar ela agora vai pra vida oi tá aqui o leandro churrasqueiro olha bora bora vem olha só de boa olha fumaça rolando não perde até que enfim hein fecha a produção olha 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 pegou a linha aqui olha olha não tá caminhando pode estar nervoso não tá caminhando essa hora olha 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 deu nem tempo de filmar soltando olha deixa essa escapar também bonita bonita essa mas não não dá medida não ah dá pô essa dá medida sim essa dá medida sim tá no óleo vai pega o negócio ele tá falando com uma inchada aquilo ali tá no óleo pega o bão tá online tá online hein cachoeira tá no óleo tá no óleo tá no óleo cachoeira alô vamos lá vamos dar um cruze aí na bitela aí deixa eu ver que melodia é moleque ó dá no óleo olha o pescador aí olha o Leandro aí rapaziada essa aí vai pra que Leandro? pai essa aqui vai pra água vai pra vida não você ia oferecer pra quem ela? eu ia oferecer pra minha sogra Dona Maria não fala alto pô ninguém tá ouvindo pra minha sogra Dona Maria sua sogra Dona Maria e pra namorada não oferece não? pra namorada é o próximo não vai ter próximo oferece esse pô esse toma esse tá bom tá agora solta oi rapaziada finalizando mais um vídeo aqui pescarei de diversão mais uma vez no rio Piracicaba saiu uns peixinhos hein deixaram escapar também uns grande né faz parte é galera a Ana falou aí no começo do vídeo aí hoje pra pescar foi embaçado hein o carro quebrou o bagulho foi louco mas o boi ali socorreu nós estende o chifre o boi tá parado tá parado é isso aí galera e amanhã nós tá por aqui de volta vamos ver né se der certo é isso aí tchau brugado tchau tchau